Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a TOWER aqui no canal do The Machine mais do que eu quero ter vocês comigo, galera, isso aqui é meio que um base building, não base building, ele é meio que um tower de defense, só que ele é um pouco diferente, tá? E ele tem uma pegada meio roguelike também, eu vou jogar aqui com vocês, eu quero mostrar como que é o jogo, galera, o jogo ele começa um pouquinho lento, né? Porque ele vai te ensinando, mostrando as facilidades e tal, e depois, galera, a progressão desse jogo é complicada, ele fica muito difícil depois, tá? Vocês vão entender o que eu tô falando, vou deixar o link aqui na descrição pro Steam do jogo, tá? Se você gostar, clica lá, adiciona a sua lista de desejo, enfim, compra o jogo se você achar que deve, e é isso, galera, vamos lá, vamos pra nossa jogantina aqui, eu vou começar uma nova campanha, tá? Eu joguei aqui um pouquinho pra aprender o jogo antes de trazer pra Ossense, e eu confesso que eu me surpreendi com o jogo, no início, como a evolução tava um pouquinho lenta e tudo mais, eu achei, eu não dei muita coisa pro jogo, essa é a verdade, tá? Mas depois, na hora que a coisa se complicou mesmo, daí eu falei, uau, o jogo é muito bom. Basicamente ele tá contando uma história aqui, tá? Que tinham dois planetas droids, duas nações droids, vamos dizer assim, e ela... Nações? Pode ser. E elas, e uma delas degladiou a outra e meio que tá arrebentando toda a outra e existe só, sei lá, essa outra nação foi quase toda massacrada, sobrou ali 0,2% de chances pra não ser totalmente aniquilado, né? E dado isso, dado essa situação, eles resolveram contratar, eles resolveram entrar em contrato, em contato, perdão, com o Warmonger Organic, com o ser primitivo Warmonger, que gostava de fazer guerras, né? Basicamente, esse ser somos nós. Bem-vindo, capital, comandante, né? No caso. Bem legal, eu gostei, assim, te dá um motivo de pelo menos o que as coisas estão acontecendo, a história bem rapidinha, mas, sei lá, gostei da história. Galera, vamos lá, tá? O jogo, ele tem essa barra aqui, e essa é a barra importante, deixa eu tirar isso aqui da frente. Essa aqui é a barra importante. Tem 50 de 100 de controle dos Taurons, que somos nós, e tem 50 de 100 de controle dos Imperium, que é a raça que tá atacando, tá? Se esses caras chegarem em 100 de controle, nós perdemos o jogo. Se nós chegarmos em 100 de controle, não quer dizer nada, tá? Nós temos que defender de todos os ataques de tentativa de invasão dos Imperium pra conseguir vencer o jogo, essa é a verdade, tá? Nós temos três coisas aqui, Forge, onde nós podemos conseguir melhorar nossas armas, Campaign, que é pra vir pra esse mapa aqui, pra eu escolher qual missão que eu vou fazer. Às vezes aparecem várias missões, você não consegue conter invasão em todos os lugares, somente em um, então tem isso, tá? E tem a pesquisa aqui, você tem essa arma de pesquisa, cada uma dela libera uma coisa diferente, tá, galera? Bem interessante pra falar a verdade. E eu vou mostrar pra vocês depois como que essas coisas aqui funcionam, tá? Vou mostrar, vou até seguir um outro caminho aqui do que eu fiz depois. Ok, vamos... Ops, apertei ESC aqui. Vamos pro modo campanha aqui, da QWE, você consegue navegar por essas coisas, tá? Por essas abas. Em particular, gostei bastante da interface, é uma interface bem agradável, pra ser muito sincero. Vamos aqui na missão, pra vocês entenderem como que funciona. Eu escolho a missão e não deploy pra ir pra missão, tá, galera? Deploy. Tem que dar pro deploy. O jogo... O jogo, ele tem uma... Uma primitiva bem simples. Vocês vão entender do que eu tô falando. Basicamente, você tem essa... Como se fosse uma nave, uma base, uma torre principal. Você dá deployment em um lugar e você controla ela, tá? Então, ela você consegue atirar, tá vendo? Então, os inimigos vão tentar me invadir, quebrar minha base aqui e eu não vou conter invasão. Pra eu conter invasão, eu tenho que derrubar todos os inimigos. Geralmente, os inimigos vêm de onde tá essa fumaça vermelha, tá vendo, galera? Eu posso dar zoom pra tentar mirar um pouco melhor e tentar derrubar os inimigos, tá? Essas primeiras missões, galera, esses primeiros caras que vêm, eles são extremamente fáceis de ser abatidos. E eu acho que ele é meio que uma missão onde vou... É pra você ir farmando um pouquinho de recurso, tá? Eu não mostrei quais são os tipos de recurso que tem ainda. Mas existem alguns tipos de recurso que vai me permitir construir diversas coisas aqui, tá? Inclusive, eu tenho... Uou, eu não sabia disso aqui. Que arma é essa? Tempesta. Como que eu uso ela? Confesso que eu não tenho a mínima ideia como que eu uso ela. Em teoria, apertando 5. Não sei como que eu uso ela, de verdade. Não sei. Realmente, tem uma segunda arma ali que eu não consigo usar. Ah! É F. Ok. Perfeito. Ok. Eu não sabia dessa arma, galera. Eu não falei que a coisa é mais difícil do que aparenta? Ok. Acertei. Vou atirar aqui. Oh, God. Oh, God. Eu tenho que esperar carregar. Pum. Pum. Perfeito. Consegui derrubar os dois. Não sabia do segundo tiro ali, galera. Acabei de descobrir agora também, tá? Maravilhoso. Ok. Pegamos a primeira missão. É uma missão, como eu disse, só de farming. Pra você começar a ter outras coisas, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Uma das coisas que eu poderia querer fazer, tá? Ele tá pontuando aqui, mostrando o controle. Nós assumimos mais 15 de controle. O Império perdeu 15 de controle. Pegamos alguns recursos, alguns cristais aqui, tá vendo? Esses cristais tem diferença e tem importância neles. E uma quantidade de energia aqui. Aqui o dinheiro, ele é energia, na verdade. É como se fosse crédito de energia. A forja, galera, eu consigo melhorar as armas que eu tenho, tá? Se eu der um reforge aqui, eu basicamente vou gastar um cristal astral aqui e um pouco de energia e tentar melhorar as armas que eu tenho, tá? Mas antes de melhorar as armas, na verdade, eu gostaria de pesquisar algumas coisas. Em particular, eu gostei muito dessa arma aqui, ó. Da Hidra, tá? É meio complicado chegar nela, porque eu preciso pesquisar isso e depois isso, tá? Mas eu... Quer saber? Eu quero... Eu quero testar essa aqui. Cleave. É muito ruim a distância longa, mas é muito boa a distância curta. Será que vale a pena? Ou talvez um Time Warp? Acho que o Time Warp vai ser muito caro pra ser implantado. Da última vez eu peguei um desintegrante e eu, sinceramente, achei que funcionou muito bem. Essa torre aqui da... Projects de Fire, ok? Guardian Comer. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui de novo que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou habilitar essa coisa aqui. Bom, habilitei. E vou habilitar a Hidra, porque eu, sinceramente, gostei muito das torres Hidras, tá? Perfeito. Habilitei as duas. Eu tenho uma coisinha azul ali, né? Um cristalzinho azul. Não me lembro exatamente pra que que eles servem. Acho que os cristais azuis é pra fazer forja, não. Tem algum upgrade que eu faço? Ah, não. Lembrei. O cristal azul é pra eu construir, galera. Vocês vão ver. Vamos pra próxima missão da Deployment e eu vou tentar construir. Eu não sei se eu vou ter energia o suficiente, mas a gente vai tentar fazer. Vocês vão entender como que funciona, tá? Ok. South Flats. As planícies de sal aqui. Perfeito. Vou entrar no modo de construção. Primeira coisa, eu tenho que liberar um slot desse, tá? Pra eu liberar, eu gasto um cristal azul e energia. Então, vamos fazer isso. Vamos gastar um cristal azul e energia. Pum. Perfeito. E agora, clicando aqui, eu posso escolher o que construir. Também gasto cristal azul e energia. Eu vou construir uma Hidra aqui, porque eu acho ela extremamente poderosa, tá? Então, vem uma mini-torre ali. É, não dá pra ver, mas tem uma mini-torre aqui na minha frente. Dá pra ver a sombra dela aqui, né? Vamos ver de onde os inimigos estão vindo. Aparentemente daqui. É daqui? Não. Não é daqui. Vou tirar isso aqui. Ah. Ok. Um, dois. Perfeito. Destruído com sucesso. Essa arma, quando é planície assim, que não tem nada escondendo, ela é muito boa, tá? Porque ela tem acurácia. Você consegue acertar o alvo com certa facilidade. Boa. Mas quando é daquele jeito ali, não é legal. Vou atirar... Ok. O problema é ter só três tiros. Se tivesse mais tiros, seria maravilhoso. Onde esses caras estão vindo? Ah, ali. Ok. Será que eu vou conseguir acertar algum? Na verdade, vou. Uau. Enchei. Ô, bota. Eu errei tudo. Minha torre vai ter que me ajudar. Viu só ela atirando, galera? Ela atira aquele plasma ali, ó. Acho bem forte. Pra ser muito sincero. Ok. Destruídos com sucesso. Eu acho que essa missão é só isso. Por enquanto, galera, é igual eu falei. É um... É tranquilo. Você vai indo, vai sendo fácil, vai sendo sossegado. Mas depois, galera... Meu Deus, fica muito difícil o negócio. Tá? Muito difícil. Ok? Controlando um pouco mais aqui, né? Maravilhoso. Perfeito. Eu preciso liberar alguma arma pra mim. Alguma arma eu vou ter que liberar com certeza, tá? Dei três. Perfeito. Deixa eu... Vamos na pesquisa de novo? Eu realmente quero liberar alguma outra arma. Eu queria ver como que essa cleaver... Vamos ver como é que essa cleaver... Ah, eu não tenho... Eu tenho... Custa dois pontos pra liberar qualquer arma aqui. Uau. Ah... O Time Warp custa um ponto. Mas custa duzentos e cinquenta de energia. Eu tenho só cento e setenta. Não tenho tanta energia assim. E essas coisas aqui custam cinquenta pontos. É, whatever. Vamos formar, vai. Vamos formar mais algumas pontuações. Vamos pra próxima missão. Vou construir mais algumas torres hidras. Eu acho que isso vai me ajudar, tá? Até onde eu vi... Essas mini torres, elas não são destruídas, tá? Eles vêm direto pra base. Ah... Contudo, nós temos alguns batedores. Eu não mostrei, tá? Mas tem algumas dessas torres que são batedores. Ops. Vou pegar aqui... Vou construir uma... A diferença de custo é cinquenta, né? Eu construí uma coisa dessa. Tenho só quarenta e sete. Não consigo liberar, né? Eu quero. Não tenho um cristal sobrando. Ah... De onde esses caras estão vindo? Ah, dali. Hum... Left shield, ground arrow, ok. Pum. Pum. Aparentemente eu errei todos os tiros, né? Aí. Acertei. E acertei. Perfeito. Ok. Galera. Parece que é fácil, mas é bem mais difícil do que vocês imaginam acertar esses caras. Pelo menos eu tenho mais dificuldade. Vou atirar. Uh... Não sei se eu vou acertar. Pum. Errei. Errei. Perfeito. Destruito com sucesso. Onde está o deployment desses caras agora? Poderia ser ali, ok. Vieram vários agora. Eu vou atirar um grande aqui. Acertei um ali. Maravilhoso. Perfeito. Destruito com sucesso. E agora minhas torres hídricas vão me ajudar. Ok. Perfeito. Acho que essa missão começa só isso. Ok, ok, ok. Galera, ainda não chegou nas difíceis. De verdade. Agora eu vou ter que começar a escolher lugares para ir. Aí vocês vão ver como que vai ficando insano o negócio, tá? Como que vai ficando insano. Ok. Mais 12 de controle. Perfeito. Eles ainda não estão me levando a sério porque eu não controlei 100%, né? O controle ali está alto. Estou destruindo. Estou barrando bem a invasão dos caras. Ok. Dia 4. Perfeito. Vamos pegar uma arma nova? Eu realmente quero pegar essa arma aqui que eu quero testar. Perfeito. Pegamos a arma nova, ok. Vamos na campanha. Vamos na forja também. E eu quero melhorar a minha arma nova. Será que consigo dar reforge nela? Não. Porque eu preciso de cristal astral, né? Tem isso. Então, bora é. Depois a gente faz isso, então. Beleza. Agora começa, galera. Eu tenho que escolher entre duas, tá vendo? Essa aqui me dá mais cristais azuis. Essa aqui me dá mais cristais verdes, tá? Eu vou pegar o cristais verde para eu tentar melhorar a minha arma principal. Acho que faz mais sentido. Essa aqui dá um pouco menos de power, mas estou quer. Deployment nela. A caveirinha ali do lado, não sei se vocês repararam, mas ela ainda é azul. Quer dizer que a missão ainda é fácil, tá? A coisa ali vai ficando vermelho. Vai ficando, sei lá, preto. O negócio vai complicando a vida ali. Mas por enquanto nós estamos bem ainda. Deixa eu comprar mais um lugar desse. Perfeito. Acho que eu não consigo construir ainda. Porque vai faltar... É, falta... Energia. Tá. Falta energia. Ok. Onde esses caras vão dar deployment ali. Ok. Vamos ver se a gente acerta lá. Erramos. Perfeito. Perfeito. Destruídos com sucesso. Vamos testar nossa arma nova, né? O problema é que é de longo alcance. Ela é bem... Ah! É do outro lado que ela muda, na verdade. Ela é ruim para longo alcance. De fato muda o negócio. Da hora. Uau! Curti. Foi destruído com sucesso. Não, ainda precisou de dois tiros. Ok. Então isso aqui, na verdade, é arma secundária. Isso explica. Isso explica. Vamos colocar as seis aqui. Uau! Ela tem que carregar tudo de volta. Acho que vai demorar demais. Vamos colocar a outra. Oh, meu Deus. Foi uma péssima hora para tentar trocar de arma. Ok. Pelo menos isso aqui vai limpar um pouco mais a área. Eu vou ter mais visão deles. Ok. Ok. Errei todos. Consegui errar todos. Perfeito. Estudo com sucesso. Acho que é só isso. Talvez. Ok. 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 Vamos lá. Seguramos o oásis, galera. É isso. É isso. Eu vou comprar a arma de criogênio agora. Porque ela é muito boa também. Se nós tivermos cristais e coisas suficientes. Vocês vão entender como que ela funciona. Essa aqui você consegue dar três tirinhos e é isso, né? Ok. Ganhei só um cristal verde. Dois cristais verdes. Perfeito. Vamos lá, galera. Let's go, baby! Agora duas missões de novo. Vamos no research. Eu poderia liberar essa aqui, mas eu preciso de um cristal amarelo para liberar ela. É bem complicado. Agora essa arma aqui, a desintegradora, eu preciso de dois cristais verdes. Vamos lá. Vamos liberar essa aqui. Pum. Perfeito. Ok. Vamos para a campanha. Vamos escolher... Essa aqui me dá quatro cristais azuis. Eu acho que eu vou nela. Então, deploy. Quatro cristais azuis, melhor que um. Certo? Então, vamos to ok. Tem vários tipos de cristais de poder aqui. Inclusive, eles chamam de cristais de poder mesmo. Legal. Ok. Eu vou usar aqui... Vamos usar a outra arma que nós compramos. Olha só. Agora ela atira assim, ó. O negócio aqui tá insano, galera. Será que eu poderia... Eu tô sendo... Tô sendo massacrado aqui. E eu consegui errar. Olha a cena. Uau! Eu vou acabar morrendo aqui, galera. Levando bastante dano. Ok. Acho que essa missão era só isso. Porque ela não me deu tempo de fazer nada. Os carros simplesmente me ruxaram, né? Uau! Ufa! Às vezes tem algumas missões frenéticas, assim. Os inimigos já começam em cima de você e vai vindo mais. Então, tem isso, tá? Conforme você vai evoluindo, tem alguns robôs... Algum... Algumas torrezinhas que você coloca também. Que elas voam, galera. Bem... Bem interessante, tá? Ganhei mais alguns pontos aqui. Estou ok. Perfeito. Dia 6. Se não me engano, a partir do dia 7 ou do dia 8... Ah! Agora já tenho algumas missões vermelhas. Vou tentar ir em uma. Não garanto nada. Tá? Não garanto nada. Mas a gente vai tentar ir em uma e, enfim... Combater uma. O certo seria eu ir nessa, na verdade. Porque essa aqui dá dois cristais azuis. Dois cristais amarelos. Eu preciso usar amarelos. O correto seria eu ir nessa. Vamos research. Eu quero Havoc Cannon. Será? Hum? Não tenho fundos suficientes aqui. Eu quero melhorar. Eu só posso melhorar minhas armas principais? Eu... Eu adoraria pegar o canhão Havoc aqui. Ele parece ser bem melhor. Prime pequeno weapon. Powerful surface of our arms. Secure manual target. Lock. On before the missile can be fired. Isso parece bem mais interessante. Mas o que é isso aqui? Incinerador. Infantemente, aumenta o burn impact. Ok. Isso aqui. Magnetic arm shells. Breakdown shields. Hum. Quebrar escuntos ou incinerar. As duas coisas me parecem interessantes. Eu acho que não vou pegar nada. Vou pegar nada. Não vou melhorar essas armas imediatas aqui primeiro. Talvez. Eu acho que eu vou construir mais algumas hidras e tentar passar. Cara, eu preciso ir nessa missão primeiro. Eu preciso dos cristalzinhos amarelos ali. Não faz sentido em qualquer outra. Simplesmente não faz. Vamos aqui, galera. Não sei. Não é a mais difícil. Provavelmente vocês gostariam de ver a mais difícil. Mas... Ah, não faz sentido pra campanha. Não faz. Ok? Deixa eu construir mais algumas hidras aqui. Hum... Hidra. Thank you. Vou abrir isso aqui. Hidra. Perfeito. Do lado das hidras... Eu vou colocar um raptor. Perfeito. É isso. Ainda tem um slot, mas eu tenho... Vamos habilitar outro slot aqui embaixo, vai. Pronto. É isso. Sobrei com 20 de energia e um... Um... Canhãozinho. Onde esses caras estão vindo? Dali. Ok. Aqui, provavelmente, seria melhor usar. Ok. Morre. 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 É aqui, ó. Essa arma aqui é muito melhor, galera. De verdade. Tirar aquela... Coisa ali da tela. Vamos derrubar esses caras. Ok. Lá. Par. Não vou conseguir pegar eles. Nossa, foi muito pouco. Foi muito pouco que eu não peguei eles. Deveriam ser destruídos logo com sucesso. Mano, mais. Ok. Derrubados com sucesso. Tem mais algum lugar? Não é possível que era só isso. Não. Tem lá agora. Fine. Vamos ver se eu vou conseguir pegar eles. Não. Foi muito cedo. Tem algumas... Ah, eles se dividiram agora. Deixa eu pegar esses de cima aqui primeiro. Vamos pegar eles ali. Perfeito. Acho que eu atingi. Eu atingi bem, inclusive. Ok. Vamos pegar aquele ali de trás. Pegar esse aqui. Aqui tem um também. Eu acho que... Ok, né? Ok. Perdemos pouca vida. Demos conta. Repararam que começou a ficar mais difícil? Se eu começo a não usar as coisas corretamente, o negócio vai ficando mais difícil? E assim sucessivamente, galera. Galera, vamos liberar o canhão aqui, tá? Vamos liberar o canhão que eu quero testar. Realmente quero testar. Ainda não vi como que ele funciona. Peguei aqui dois... Desses caras amarelinhos. Acho que eu vou ter pontuação suficiente pra pegar. Acho que vou ter. O search. Você... Por que não? Ah, eu peguei Massive Power Core. E você requer esse aqui, que é o Estelar. Oh, não! Que sacanagem. Eu juro que eu olhei errado. Não! Não! Ok. Vamos colocar Shield Breaking. E vamos dar Forja nesse negócio. Vamos dar Reform... Ah, Reforma é o Cristal... O Cristal Verde também. Que pena, que pena. Queria aumentar o dano disso aqui. Agora já foi. Ok. Galera, quer saber? Eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês querem ver mais episódios. Se vocês querem que a gente continue aqui pra liberar as outras armas. Pra vocês darem uma olhada. E é isso. Meu nome é o Arca Mais. Que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.